Sim pessoal, saiu mais novo aplicativo para você estar assistindo filmes e séries na tela do seu celular Quer conferir mais sobre esse aplicativo que realmente veio para inovar os aplicativos de filmes e séries? Então se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, deixa seu like também que vai ajudar bastante, beleza? Então bora lá para o vídeo que já falamos demais, bora lá! Então pessoal, para você fazer o download desse aplicativo vai estar na nossa descrição do vídeo, beleza? É rápido, fácil e vocês conseguem fazer o download desse aplicativo aí fácil, fácil, beleza? Então vamos lá, o nome do aplicativo se chama MR Filmes, ele contém aí filmes e séries de alta qualidade e de alta resolução Lembrando que tem mais filmes nele, pois ele é mais desenvolvido para a categoria de filmes, mas também tem algumas séries que vocês vão gostar, beleza? Então vamos lá, vou entrar no aplicativo para mostrar para vocês, estou em uma categoria, vamos lá Aparece uma propaganda, mas não interfere em nada, beleza? É super rápido Bom, como vocês estão vendo, quando vocês entrarem pessoal, não vai precisar fazer conta, não vai precisar pagar nada Basta entrar aqui nas categorias que vocês podem estar assistindo os seus melhores filmes aí Lembrando desse aplicativo, é que já é selecionado todas as categorias que vocês podem estar pesquisando direto pela essa categoria Tipo, ação, animação, comédia, comédia romântica Eu vou estar clicando em comédia aqui para mostrar para você, vai carregar um pouquinho E como vocês estão vendo, vai aparecer todas as listas aí de filmes e séries que vocês podem estar assistindo nessa categoria, beleza? Vou estar clicando aqui em Deadpool para mostrar para você Esse aplicativo poderia ser mais perfeito se aparecesse aqui no lugar de Deadpool 2 Aparecesse a foto aí, o ícone do filme pessoal Então, seria mais legal, mas mesmo assim, roda super bem E não contém muitas propagandas como outros aplicativos contém, beleza? Só clicar aqui em Play que vai estar reproduzindo Lembrando que é dublado e legendado para melhor resolução aí e melhor assistir, beleza pessoal? Só clicar aqui no Play que vai reproduzir para você, beleza? Vamos lá, volta O aplicativo é esse pessoal, é um aplicativo aí que é um aplicativo simples Mas porém, cumpriu o que promete, beleza? Para estar assistindo filmes e séries de alta qualidade O lembrando é que atualizou agora, lançou agora no caso e vai estar atualizando sempre, beleza? Todas as atualizações desse aplicativo aqui, você vai encontrar aqui no nosso canal Número 1 de trazer aplicativos de filmes e séries para vocês, beleza? O aplicativo é esse, fui! Até uma próxima, é nóis! Espero que tenham gostado Comente seu salve, mais a sua cidade, beleza? Fui!